E aí meus amores, tudo bem com vocês? Bom gente, tô começando aqui mais um vídeo E o vídeo de hoje, ignore aí minha cara assim, né? Porque hoje eu tô de cara limpa aqui pra vocês Porque assim gente, hoje é dia de faxina Daí uma vez no mês eu faço uma faxina geral, geral mesmo Tanto aqui dentro como lá, quer dizer, tanto aqui na cozinha como lá dentro Eu faço uma faxina geral É aqui eu lavo parede, lavo geladeira, lavo tudo Uma vez no mês, entendeu? E o restante do mês, os dias que vão passando Eu vou dando uma limpada assim, normal, né? Lógico, limpando, tirando o pozinho das coisas Porque como a cozinha é aberta, ó A minha cozinha é bem aberta Então entra bastante poeira, né? Então eu sempre tenho que tá limpando as poeiras e tals Mas sobre faxina pesadona mesmo Eu dou uma vez no mês, tá? Muita gente me pergunta se quando chove molha a cozinha Não, gente, não molha a cozinha Nunca molhou, entendeu? Já choveu bem forte, aquela chuva de vento mesmo Mas nunca molhou a cozinha, né? Porque antes da cozinha começar a ter um pouquinho de telhado assim Então não molha, pode ficar tranquilo, tá bom? Se você é novo por aqui, não se esqueça de deixar seu like De se inscrever aqui no canal, tá bom? Pra mim fazer parte da nossa família Lembrando aqui que eu posto vídeo todo dia, né? Tô postando, tô começando a postar, hein? De verdade Tô postando vídeo aqui todo dia, meio-dia Vem, me segue lá no meu Instagram Que vai tá aqui na descrição do vídeo, tá bom? Tô sempre por lá respondendo vocês Botando caixinha de perguntas Essas coisas, né? Tô sempre interagindo por lá também, tá? Então é isso Agora sem mais enrolação Vamos para o vídeo Vou mostrar aqui como é que tá a cozinha Bom, gente De cara a minha cozinha tá assim, ó Bem bagunçada Não se assustem Não vão me criticar Dizendo que eu deixo minha cozinha desse jeito Porque eu não deixo, tá, minha gente? Sou limpinha Sou cuidadosa com as minhas coisinhas Mas hoje eu deixei ficar bem bagunçada mesmo Porque eu vou fazer a faxina, né? Então, enfim Ó, a pia tá bem sujinha Tá uns pratos ali do almoço Que a gente almoçou Também fiz um café Já tomei meu café Vou tomar mais um depois, né? Pra mim, ficar naquele pique de fazer a faxina mesmo Aí o fogão, ó Né? Aqui em cima também Tenho que arrumar, limpar Dá uma bela faxina Em cima do forninho Tenho que limpar Vou lavar a geladeira também Que tá uma bagunça Tá bem sujo Fechar aqui a máquina Limpar um pouquinho, né? Porque eu lavei umas roupas Estão estendidas ali no varal, ó Tá vendo? Lavei umas roupas e tal Aí vou arrumar aqui também, ó Tirar tudo Tirar o pó das coisas e tal Arrumar ali também Ver o que é pra jogar Enfim Tenho isso daqui Pra me arrumar Limpar, né? Lavar todas as paredes Lavar essa parede A outra Enfim Afastar a geladeira também Que tá bem sujo lá A máquina Limpar o chão Aqui vou dar uma arrumadinha Meio que por cima Aqui vou arrumar também, ó Tá bem bagunçada Está pué Lavar a lixeira Aqui também tá bem bagunçado Enfim, né gente? E é isso Limpar o chão e tal E vai ficar Vocês vão ver aí o antes e o depois Da nossa cozinha Maravilhosa Agora vamos cuidar Bom, agora que vocês viram aí Como é que tá, gente A minha cozinha Pra vocês verem que tá bem crítica mesmo, né? Eu quero indicar pra vocês O canal da Regina Maria, gente Tenho certeza que vocês vão gostar muito Se vocês forem lá, tá bom? Por quê? Por quê, Gi? Porque ela posta vídeo de rotina, gente De dia a dia Posta vídeo de receitas Almoço Que eu tenho certeza que vocês gostam muito Toda vez que eu posto aqui Faz muito sucesso Então vão lá também Que vocês vão gostar E fora que é do jeitinho dela, né gente? Ela posta assim Os mesmos conteúdos que eu Porém do jeitinho dela Na casinha dela Não tem nada melhor Do que a gente fazer Nossas coisinhas Do nosso jeito, né? Então vai lá, tá bom? No último vídeo dela Que é esse aqui Que eu vou deixar na descrição Comenta a nossa famosa hashtag Vim pela Gi Eu tô sempre de olho Em todos os canais Em todos os canais Que eu indico Eu peço pra vocês irem lá E tô sempre olhando Então vai lá Inscreve Hashtag Vim pela Gi, tá bom? E é isso Muito obrigada Vocês irem por lá Porque vocês me ajudam E ajudam ela também, tá? Terminando esse vídeo aqui Corre lá E assista o vídeo dela Se inscreva lá também, tá? Agora sim Sem mais enrolação Vamos Porque tem muitas coisas Pela frente Fui Tchau 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 Tcharam Gente Finalmente Já terminei a faxina Ai Cansei bastante Eu demorei muito pra arrumar Porque Eu limpei muita coisa dessa vez, né? E ó Eu lavei a parede E ela tá brilhante, gente Olha, tá vendo? Chega, tá brilhando O mozão tá fazendo um live Né? E é isso, agora eu vou virar a câmera Aqui pra me mostrar pra vocês Como é que ficou A cozinha Não vejo a hora, gente, de comprar uns armários Pra me colocar assim Sabe? Na parede e tal Vou virar a câmera e explicar pra vocês o que eu tô falando Né? Pra ficar melhor ainda Nossa, ia ficar show Tendo os armários que eu Vou falar pra vocês Mas enquanto não temos, né? Vamos se virando assim O importante é manter limpo, né? Tando bagunçado e tal Pelo menos uma bagunça limpa Entendeu? Sem poeira Sem gordura, sem nada, limpinha E é isso Agora vamos lá mostrar o resultado final Dessa faxina toda Que já até anoiteceu, pra vocês terem ideia Gente, ó Assim está a nossa cozinha Tem um gatinho ali Tá vendo? Aí, ó Aqui a pia tá toda limpa Fogão limpinho Aqui também, ó Limpei tudo Tirei o pó de tudo Lavei os potes Tirei a poeira Tava bem empoeirado Forninho também Tirei a poeira Lavei a geladeira Ó, a geladeira tá limpinha Né? Vou comprar uma geladeirinha maior Uma geladeira branca também, ó Quero colocar uns armários aqui Sabe? Pelo menos uns dois, três armários Cobri essa parte aqui, ó Da prateleira Quero fazer um armário Colocar um armário, entendeu? E... É isso Aqui também, ó Quero pôr um armário assim, ó Pra esconder essa bagunça, sabe? Então imagina Ia ficar lindo, né? Mas enfim Eu limpei aqui também Tava bem empoeirado aqui, ó Pra não chegar e sair o preto Mas eu limpei tudo aqui Dei uma organizadinha, né? Que eu pude Também limpei a geladeira A máquina Aqui nessa pia Por enquanto tá com essas baguncinhas Mas futuramente eu vou tirar Né? Que nem eu tô falando Vou comprar o armáriozinho Pra pôr aqui, ó Aqueles armários compridinhos assim, sabe? E pôr, né? Mas enquanto isso Vamos se virando assim Que nem eu falei Tem que tá pelo menos limpo Tando limpo Tá joinha O chão, ó O chão nem secou ainda Eu tô pisoteando aqui Mas eu lavei o chão também Como vocês viram Parede A parede chega Tá, ó Brilhando Refletindo, né? Agora aqui embaixo Aqui embaixo De compra Tem que ficar assim, né? Porque como vocês sabem Fui no mercado esses dias Aí tá super lotado E não tem como arrumar direitinho Então tem que ficar assim É a mesma coisa aqui embaixo Por isso que eu quero, gente Um armário Pra mim poder, né? Dividir essas coisas Ó As panelas Tapué Com as coisas aqui de comida Então se eu tivesse um armário Seria massa, né? Mas enquanto isso Vamos se virando Com o que nós tem Mas enfim A cozinha ficou Dessa maneira Tá vendo? Espero muito Que vocês tenham gostado, gente Olha Da faxina Então espero muito Que vocês tenham gostado Da faxina Também espero Que eu tenha inspirado vocês, né? Com essa faxina doida Que eu fiz Por eu ter Feito essa faxina E tal Se você assistiu até aqui Fico muito feliz também É... E é isso, né, minha gente? Não esquece de passar lá No canal da Regina Maria Tá bom? Que eu vou estar, ó De olho E também De deixar seu like aqui Se eu te incentivei A fazer a faxina aí Deixa o teu like Tá bom? No meu vídeo Que eu vou gostar muito E vou fazer É... Vou trazer mais Esse tipo de vídeo, tá? Amanhã Ou depois de amanhã Eu vou arrumar lá dentro Também vou gravar pra vocês Mas eu vou liberar Só se vocês atingirem Uma meta De 5 mil likes Tá bom? Batendo 5 mil likes Eu libero Outro vídeo Que é arrumando lá dentro Que é bem mais complicado Porque é banheiro Ou a sala Ou o quarto Então é mais complicado Então 5 mil likes Eu solto o vídeo pra vocês, tá? Então é isso Um beijão Me segue também lá no meu Instagram E... Fui!